Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal do Silvimaster! No vídeo de hoje, um treino de 4 minutos para fazer você queimar muita caloria, emagrecer e trabalhar a região abdominal. Simbora! Nós vamos precisar apenas de um colchonete. Simbora! Ainda não é inscrito aqui no canal? Já faça sua inscrição e deixa o like no vídeo! Tchau! 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 Galera! Esse treino queima muitas calorias! Gostou? Deixe seu like! Se inscreva aqui no canal! E eu te espero aqui com mais conteúdos no canal do Silvimaster!